Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas perguntam por que a minha planta está amarelando as folhas? Por que é? O que está acontecendo com ela? Então hoje a gente vai falar sobre isso, mostrar para vocês quais são as situações que pode ser que está acontecendo com a sua planta que ela está liberando as folhas as folhas estão caindo e às vezes também as folhas não caem porque elas estão amarelas e ficam ali grudadinhas aí a gente vai mostrar para vocês essas situações para você reconhecer aí na sua planta quando você vê esses sintomas nela então aqui nós temos umas plantinhas que estão com as situações de folhas amareladas temos essa plantinha que tem umas folhinhas amareladas aqui meio enrugadinhas que você pode observar e a gente está vendo aqui ela começa a amarelar do ápice para fora você pode observar ela amarela, não amarela toda de uma vez, só uma parte amarelada e essa outra aqui, aqui no miolinho, aqui nas folhinhas novas que deveriam estar nascendo não está mais nascendo nem uma folhinha porque já foi ela já está com esse problema aqui que a gente vai já falar para vocês o que seria isso, porque a minha planta está desse jeito nessa aqui já está bem melhor, ela não está ainda amarela a gente observa que tem as folhinhas novas mas olha aqui como é que está não sei se vocês já estão identificando o que poderia ser esse problema dessa minha planta elas estão com as folhas amarelas, mostrando esse amarelão nas folhas aqui também, mesma situação, ela já está toda amarelinha esse galho já está bem feio as folhas estão feias, não está brilhante então a gente está vendo eu quero mostrar uma outra aqui também, depois eu vou falar sobre as duas para vocês mesma situação de folhas amareladas, mas com uma pequena diferença o que a gente observa nessas folhas amareladas elas não estão manchadas, não estão enrugadas, mas elas estão amarelas e a gente pode perceber que quando a gente toca elas saem aquela outra não saia então essa aqui está saindo amarelou que secou agora sai então a gente está vendo aqui que está acontecendo um problema com a minha planta que ela está abortando as folhas liberando as folhas por que será? aí a gente vai mostrar para vocês essas duas situações são duas situações diferentes você está observando duas situações bem diferentes e eu quero chamar a atenção para vocês aqui para o caldex delas o caldex dessa aqui está bem rígido bem durinho e o caldex dessa outra aqui está um pouco mole olha só a diferença aí a pergunta é qual é a planta que está mais saudável? essa do caldex duro ou essa do caldex mole? fica essa pergunta mas a minha planta está soltando as folhas mas o caldex está bem durinho essa também está soltando as folhas e o caldex está mole tem uma grande diferença nesse caso aqui da nossa plantinha nós vamos falar dela aqui agora o problema dela é estresse hídrico ela está precisando de receber mais água é como o ser humano se o ser humano não bebe água ele não consegue resistir no caso aqui da nossa plantinha da rosa do deserto ela recebe água no solo e a água que é responsável de levar os nutrientes para ela então ela acumula água nesse caldex se ela não tem água suficiente como essa aqui tem para acumular água vai chegar o momento que quando ela começar a florescer essa aqui já floresceu começar a crescer ela vai requerer muita energia da planta então se ela não tem no solo a água ela vai tirar do caldex é por isso que a nossa plantinha ela começa a desidratar então qual é a solução que você vai fazer aqui? dar água para a sua planta para que ela possa parar de cair as suas folhas e ela comece a se hidratar e começa a colocar flores como a gente está aqui vendo essas plantinhas botando flores porque se ela não tiver água suficiente as flores não vão abrir bem as flores vão abortar e as folhas vão cair então esse é um dos problemas que acontece o amarelão a caída das folhas amarelas da sua planta falta de água outra situação que nós falamos aqui mostramos para você apesar dessa plantinha estar bem hidratada você percebe que está bem dura o caldex mas ela está com problema de praga a folha amarela também é um sintoma de praga então aqui a gente observa ela está amarela está raquítica a folha não se desenvolve olha a diferença dessa aqui esse galinho não foi acometido por essa praga ainda e esse aqui sim está todo cometido pela praga que é uma praguinha chamada colchonilha de carapaça então quando você vê a sua planta com as folhinhas amarelando com esse sintoma de irrigação e com um mau cheirinho aqui de inseto não tenha dúvida é colchonilha de carapaça ah, mas ela não vai afetar aqui não porque o problema não é água falta d'água aqui é problema de praga a praga está tomando dominando a planta absorvendo sugando a seiva da planta por isso que a folha não se desenvolve essa aqui tem uma folha saudável olha os miolinhos o olhinho aqui as folhinhas novas nascendo bem hidratadas porque não é falta d'água mas essa aqui não esse galho não está se desenvolvendo porque como a colchonilha de carapaça suga a seiva ela impede o crescimento da folha e o desenvolvimento desse galho e aqui é a diferença para você reconhecer na sua planta quando é que você vai saber qual é o problema porque a sua planta está amarelando as folhas então está muito fácil não tenha dúvida aqui é falta d'água nessa aqui e aqui é praga então esse é o nosso vídeo de hoje se você gostou deixa aí a sua curtida e se você está assistindo pela primeira vez se inscreve no nosso canal clica no sininho e você vai ter muitas dicas para aprender a cuidar das suas rosas do deserto e até o nosso próximo vídeo e aí tchau 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 tchau